Aries, o céu de hoje traz a oportunidade para a organização de seus planos a médio e longo prazo ariano. Tenha em mente que na hora da colheita haverá muito trabalho e que os seus esforços serão recompensados. A palavra do dia é determinação. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 60. Touro, Taurino, aproveite o sábado para se dedicar ao conhecimento e buscar informação. Procure ouvir pessoas mais experientes, aprendendo com suas vivências anteriores. Na vida amorosa, tudo corre com tranquilidade. Cor do dia, violeta, número de sorte 7. Gêmeos. Alguns aborrecimentos causados durante a semana no ambiente de trabalho tendem a preocupá-lo, geminiano. Fique tranquilo e não deixe que isso prejudique a sua concentração, pois tudo o que está acontecendo é necessário para que as mudanças que você tanto busca se materializem. Cor do dia, azul claro, número de sorte 23. Câncer. Dia de colocar em prática todo o seu poder de liderança canceriano. Você vai se sentir rápido, dinâmico e criativo. Aproveite essa energia para dar início a algum projeto pessoal e profissional. Cor do dia, o verde, número de sorte 45. Leão. O sábado chega com os astros, favorecendo as interações sociais, leonino. Use seu tempo para motivar e elogiar as pessoas que lhe são especiais. A sua espontaneidade e alegria tendem a promover um ambiente feliz e caloroso para todos. Cor do dia, o rosa, número de sorte 9. Virgem. Cuidado com a insegurança e o excesso de cobrança na vida amorosa, virginiano. Procure refletir antes de agir ou falar para não acabar chateando a si e as outras pessoas com uma situação que pode ser evitada. Na dúvida, fique em silêncio. Cor do dia, o branco, número de sorte 11. Libra. O céu do dia favorece a resolução de conflitos na vida amorosa, libriano. O dia está perfeito para digerir mágoas e disputar bloqueios emocionais. Momento para reconciliação. Então procure manter uma atitude mais tolerante e compreensiva. Cor do dia é o laranja, número de sorte 51. Escorpião. Evite se envolver em polêmicas neste sábado, escorpiano. Temas difíceis deverão esperar mais alguns dias para serem resolvidos. Procure respeitar os diferentes pontos de vista das outras pessoas. Muitas vezes é melhor ter paz do que razão. Cor do dia é o dourado, número de sorte 23. Sagitário. Aproveite seu tempo livre para organizar sua casa, agenda ou local de trabalho, sagitariano. A desordem não é uma boa companheira e pode atrapalhar o seu rendimento. A sensação de organização vai facilitar o fluxo da vida. Cor do dia amarelo, número de sorte 8. Capricórnio. A palavra do dia é foco capricorniano. Os astros trazem aspectos que farão você se sentir um pouco disperso. Evite o excesso de redes sociais ou coisas que poderão tirar sua atenção daquilo que precisa ser feito. Concentração e vontade de finalizar o que foi iniciado serão pontos importantes neste sábado. Cor do dia é o roxo, número de sorte 50. Aquário. Acontecimentos inesperados que não dependem da sua vontade poderão surgir e alterar os seus planos, aquariano. Não fique refém desses pequenos obstáculos e tire isso da sua frente. Nem todos os dias saem como planejado. Cor do dia é o preto, número de sorte 57. Peixes. Surpresas e boas notícias vão enfeitar o seu dia, pisciano. Saiba receber os presentes que a vida te oferece e agradeça por todas as coisas boas que fazem sua vida mais feliz. A palavra do dia é gratidão. Cor do dia é o verde claro, número de sorte 40. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.